Fala meu povo querido, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, maravilhosos e vamos lá começar a nossa aula de arte de hoje, dia 7 do 7, meu Deus do céu! Já estamos no mês de julho, graças a Deus, né? Então vamos lá gente, pra gente começar a nossa aula de hoje aí, vou mostrar essa imagem pra vocês, tá? Obviamente que sem mostrar as minhas respostas, ok? Essa imagem aqui é do André Lottet, um artista francês, e ele fez aqui essa paisagem Cidade Barra Mar, ou seja, Cidade Mar. Ele usou aí duas paisagens, né? Tanto a imagem de uma praia, quanto a imagem de uma cidade, uma imagem urbana. E aí vocês vão responder lá as duas perguntinhas. A primeira delas lá, ó. Quais elementos caracterizam a cidade? Quando eu falo em elementos, eu quero dizer o quê? As coisas que tem, que me mostra aqui, nessa imagem, que é uma cidade. Ok? Beleza? Quais elementos caracterizam a praia? Ou seja, quais são as imagens, quais são os objetos, quais são as figuras que me mostram aqui, que é uma praia. Beleza? Virando pra página 23, tá? Aí eu tenho aqui, ó, algumas perguntas que eu não posso mostrar, mas eu posso ter. Beleza, produção? Muito bem. Seguinte, eu tenho lá uma coisa falada sobre paisagem sonora e aí ele vai usar lá dois objetos, duas perguntas. Neste momento, você está ouvindo a paisagem sonora da sala de aula. Professor, nós não estamos na sala de aula. Professor, mas o que é uma paisagem sonora? Paisagem sonora, gente, é tudo aquilo que eu estou ouvindo em determinado lugar. Por exemplo, se eu estiver lá numa zona rural. O que a gente vai escutar nesta zona rural? Galinha, vaca, o vento, os pássaros cantando. Então, tudo aquilo que eu estou ouvindo naquela região é a minha paisagem sonora. E aí, você vai fazer o quê? Como nós não estamos nem em sala de aula, você vai colocar a sua paisagem sonora. O que você está ouvindo aí na sua casa. Ok? Maravilha? Pergunta número dois. Ah, voltando ainda pra número um, desculpe. Ele coloca lá, ó, pra você colocar três. Três coisas que você está ouvindo aí. Tá? Beleza? Na questão um. Na questão número dois. Pense na paisagem sonora da praia. Escreva no quadro os elementos sonoros que fazem parte dela. Ou seja, você aí agora vai imaginar, né? Nós estamos lá na praia, curtindo aquele solzão. E aí, o que a gente escuta quando nós estamos lá na praia? Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Nossa, professor, mas nós vamos fazer somente isso hoje? Sim, galerinha, porque na semana que vem a gente vai pôr aí a mão na massa pra colorir um pouco. Beleza? Beijo grande pra todo mundo, gente. Fique com Deus. Beijo grande pra todos.